Morte tanto amor Depois de tanta luz Eu vi brilhando em seu olhar Como é que eu posso aceitar Que já não te amo Que já não te amo Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois você mata meu coração Depois que descobri O quanto é bom amanhecer O mesmo quarto que você tem meus braços Não dá pra apagar Como se fosse no papel Igual a longe vai pro céu Opa, o pouco a pouco sumido Opa, o pouco sumido Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Depois você mata meu coração Quem vai tirar de mim Essa saudade, essa paixão Só vou esquecer Só vou esquecer Hoje você mata meu coração Só vou esquecer Hoje você mata meu coração Eu não vou esquecer Hoje você mata meu coração Obrigado.